Você gosta de música? Gosta de música lírica? Aqui do meu lado está o cantor lírico, Maestro Gomes, ele vai fazer uma apresentação aqui na capital e vai falar pra gente sobre essa apresentação exclusiva que ele vai fazer aqui em São Luís. É a primeira vez que você está aqui, Maestro? Não, eu já estive em São Luís diversas vezes, meus pais são maranhenses e essa vez eu estou vindo trazer um grande repertório, um repertório que abrange do clássico ao pão, popular, no auditório da FIEMA, já, digamos assim, pela terceira ou quarta vez que estou aqui já em São Luís do Maranhão. O Maestro é filho de maranhenses, né Maestro? Mas você hoje mora fora do país? Isso, há 10 anos eu moro na Itália, fui devido a uma bolsa de estudos que eu ganhei através, digamos assim, dos meus estudos na Universidade de São Paulo e aí passei pra estudar no Conservatório Antônio Budzola de Ádria e fiz o meu curso todo de mestrado em performance. E hoje, graças a Deus, estou cantando em diversos, em diversos países, teatros sendo considerado um dos grandes brasileiros hoje a fazer realmente a carreira do cantor lírico. E você acabou de dizer que já se apresentou em vários lugares do mundo e como foi que você teve a ideia de vir pra São Luís pra apresentar o seu trabalho? Olha, primeira coisa, meus pais são de São Luís, né? Então, automaticamente, quis trazer pra São Luís do Maranhão aquele pedacinho daquilo que a gente faz lá fora, né? Então, mostrar pras pessoas, por exemplo, sem o microfone ou isso, aquilo, outro, né? Todas as técnicas que a gente utiliza dentro do canto lírico. Porém, eu trouxe um repertório bem específico italiano, um repertório mundial, né? Que a gente faz isso com bastante frequência lá fora e veio essa ideia justamente pra poder trazer a São Luís esse tipo de canto que, com certeza, tem uma grande, digamos assim, apreciação lá fora. Mas como é que você avalia hoje o mercado do canto lírico no Brasil? Olha, hoje, o mercado do canto lírico, ele é um mercado muito específico. A gente não pode dizer que ele não seja específico. Ele é, digamos assim, a pessoa tem que se dedicar bastante, né? Muitas vezes tem que até ir para Rio ou São Paulo porque o canto lírico, ele necessita de uma grande especialização. Então, é necessário, realmente, assim, você ter um estudo muito longo às vezes duram até 10 anos, como foi o meu caso para poder você realmente desenvolver a tua voz, desenvolver toda a parte, digamos assim, de encenação. Porque o canto lírico, ele precisa também de encenar. Você canta representando. Então, fora a parte toda de técnica vocal que você tem que ter, você também tem que investir, digamos assim, em cursos de teatro, em, digamos, uma formação geral. Porque você canta em diversas línguas. Eu canto em alemão, canto em italiano, canto em francês. E, digamos, em qualquer língua que o cantor, ele é... Digamos, a gente precisa entender e compreender aquilo que a gente está cantando. Então, é necessário uma grande formação para o cantor lírico. E, além da apresentação aqui em São Luísio, tem outros projetos aí para o futuro? Claro. Nós temos vários projetos, mas hoje, como eu estou radicado na Europa, eu já há 10 anos, então a minha vida é lá. Então, eu já fui chamado, por exemplo, para cantar em diversos teatros e em tantas e tantos e tantos conceitos. Agora mesmo, na própria semana que eu volto, já tem vários conceitos para fazer em Verona e Vicenza, que são cidades da Itália e que estão me acolhendo com muito clamor mesmo. Você pode fazer um convite agora para quem está assistindo a gente para acompanhar seu show no dia 22? Claro que sim. Se você gosta do canto lírico, se você aprecia uma boa música, venha nos assistir, venha me assistir no dia 22 de outubro, às 20 horas, e vocês vão ter, digamos assim, uma bela noite, com certeza, lembrando muitas vezes de cantos que muitas pessoas já ouviram, muitos cantos, digamos assim, muitas áreas, e algumas canções também, algumas canções do repertório italiano e do mundo. Agora eu não podia também deixar de pedir uma palhinha aqui para você cantar canto lírico, por favor. Ok. 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 Nossa, continue assistindo os vídeos do Emirante.com.